Recém-chegada a Nanook, a Telex Free já se tornou um sucesso entre os nanuquenses. Cada vez mais pessoas estão aderindo à empresa, que já possui cerca de um milhão de divulgadores em todo o mundo. André é um dos divulgadores da empresa. Na noite da última terça-feira, ele apresentou os benefícios a um grupo de pessoas de Nanook. A Telex Free é uma empresa norte-americana de tecnologia, que trabalha com a tecnologia VoIP, que é o serviço via internet, o serviço de chamada telefônica via internet. A forma que ela trabalha para que as pessoas conheçam o VoIP da Telex Free é o sistema de marketing multinível. Ou seja, ela usa o sistema multinível para que cada vez mais novas pessoas conheçam a empresa, adquira o plano VoIP e também tenha resultado trabalhando como divulgador, ou seja, fazendo propaganda da empresa Telex Free. Então, você fazendo propaganda da Telex Free, ela vai te bonificar através... Através, ela te dá os pacotes 99, que você tem a opção para vender. Se você vender, ela te retorna 90% desse lucro, da primeira venda que você faz. E caso você não venda, ela te paga um valor mínimo pelo seu trabalho, que você está fazendo diariamente na internet, de divulgação, de propaganda, que é, ela te recompra esses planos novamente. E te bonifica, de acordo com o kit que você tem, se for um AD central, ela te bonifica 20 dólares por semana. Se for um kit fêmea, ela vai te bonificar fazendo a recompra dos seus 5 kits que ela te dá de 100 dólares. Aqui, os presentes aprenderam como é o trabalho e o que é preciso para se tornar um membro da Telex Free. É, primeira coisa, quando você entra na empresa, você tem que lembrar que você tem um compromisso, uma responsabilidade, de todos os dias você estar fazendo a propaganda diária na internet, de 1 a 5 propagandas, de acordo com o kit que você adquiriu da empresa. Se for um kit AD central, você vai fazer uma propaganda diária. Se for um kit family, você vai fazer 5 propagandas da empresa diária. Com isso, você cumprindo com esse compromisso, a empresa vai também estar te bonificando semanalmente por esse trabalho que você fez. É uma forma simples, que você vai estar trabalhando através da internet, mas todos os dias é um compromisso que você tem de estar divulgando, jogando os produtos da empresa na internet. Qual que é o investimento inicial da Telex Free e até quando pode chegar o lucro? Olha, não é um investimento. Na verdade, a Telex Free é uma ferramenta de trabalho, ou tem pessoas que gostam de chamar de franquia. É uma franquia que você compra da empresa, ou seja, ela começa de 339 dólares, que é você adquirir a adesão, que custa 50 dólares, e depois comprar um kit AD central, que custa 289 dólares, ou seja, 50 dólares mais 289, daria 339. Esse é o kit inicial. E o kit ilimitado, vamos dizer assim, quando você entra na empresa com a sua primeira adesão, você tem o prazo de 90 dias para colocar a quantidade de franquia, a quantidade de contratos que você quiser comprar da empresa nesse período. Ou seja, um kit é AD central, ele te rende 20 dólares por semana, 80 dólares mensais, calculando o preço do dólar de hoje, vamos basear em 2 reais, seria 160 reais. Uma conta fêmea, ela te rende 100 dólares por semana, 400 dólares mensais, calculando o preço do dólar hoje, seria em torno de 800 reais, você estaria faturando um mês. Então, você vai multiplicar isso aí pela quantidade de kit que você adquirir. Se você adquirir dois kits, vai multiplicar isso por dois, e assim sucessivamente. A princípio, os interessados devem adquirir um kit de VoIP da empresa para começar a divulgação. Para conhecer, você vai, normalmente, você recebe um convite de alguém que já está na empresa, como divulgador, e essa pessoa vai estar te apresentando a proposta, e você vai tomar a decisão se você quer fazer parte da empresa ou não. Antônio Rego é empresário, pecuarista, homem que atua com negócios expressivos no Brasil. Ele também já faz parte da Telex Free. Tive o prazer, de fevereiro de 2012, conhecer o Pelé, primo de Léo Reis. Quando eu recebi o Pelé aqui, ele veio fazer um negócio comigo de outro segmento, de espeto, de carne, para os leilões que eu realizo. E, pouco tempo depois, em setembro, ele me convidou para a Vitória e falou, Aninha, eu estou num negócio que está muito bem, um negócio promissor, que hoje é uma realidade. Eu fui à Vitória, entrei na Telex Free, venci membros da Telex Free e tenho resultado da Telex Free. Hoje, a minha rede tem, hoje é dia 9 de abril. Até as 11 horas da manhã, eu tinha 3.078 pessoas ligadas a mim. E eu fico muito feliz por isso. Pelé é uma pessoa importante, Pelé Reis é uma pessoa importante. Eu costumo dizer o seguinte, Pelé, a profissão de Pelé, não é fazer parte da Telex Free. A profissão de Pelé é ser um gerador de riqueza. Se eu tenho, só na minha rede, 3.078 pessoas ligadas, participando da Telex Free, são 3.078 pessoas ganhando dinheiro. E o mais importante disso tudo, essas pessoas estão felizes. No encontro da última terça-feira, o público conheceu histórias de sucesso.